Ah! Tem uma caixa de histórias! Gente, essa aqui é apenas um exemplo pra vocês, tá bom? Pra que vocês possam se inspirar aí. Uma caixa de histórias! Ai, será que é pra gente? Vamos abrir ou não vamos abrir? Vamos abrir ou não vamos abrir? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Ciranda na Escola. 2022 chegou e nós também. Nós vamos trazer muitas sugestões, muitas ideias, formações, cursos, trocas de experiências aqui no canal Ciranda na Escola. Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos, né? Colocar aí a sementinha do amor e da paixão da literatura, das histórias no coração de todas as crianças, de todos os alunos. Não é verdade? E neste vídeo aqui eu quero dar algumas ideias pra vocês. Claro que vocês podem lapidar, mudar, ajustar de acordo com a sua realidade, com a faixa etária que você tá trabalhando, com a proposta pedagógica da sua escola, do seu filho, do seu aluno, da sua biblioteca. Mas o que eu quero trazer pra você, educadora, é que pra você também se encante. Nós aqui da editora Ciranda Cultural, do Ciranda na Escola, nós queremos que cada vez mais você se encante, você se apaixone pelas histórias, pra que, tocando o seu coração, você vá tocar o coração dos seus alunos e de todo mundo que passar por você. Não é mesmo? Então, começo de ano, pros professores educadores ali da educação infantil, dos anos iniciais, como a gente pode começar, dar um encantamento aí. Lembrando que a hora da história é algo mágico, é algo incrível. Então, nós precisamos trazer essa energia do Era Uma Vez pra nossa sala de aula. Mudar a mobília, não é mesmo? Colocar as crianças sentadas de uma forma diferente, esticar um tapetão, mudar-lhe a iluminação, dar luz, né? Pra que este encantamento chegue até as crianças. Olha que ideia bacana. Começo de aula, as primeiras semanas, tem toda uma adaptação, né? Educação infantil, principalmente, né? As coisas vão se ajustando. Mas, pro momento da história, olha que legal. Você tá lá falando com as crianças e aí, de repente, você fala... Eu escutei um barulho. Quem será que tá lá fora na nossa sala? Ah, e a Pro vai olhar. E aí, você abre a porta e, olha só... Tem uma caixa de histórias! Gente, essa aqui é apenas um exemplo pra vocês, tá bom? Pra que vocês possam se inspirar aí. Uma caixa de histórias. Ai, será que é pra gente? Vamos abrir ou não vamos abrir? Vamos abrir ou não vamos abrir? E aí, o professor vai fazer toda aquela questão lúdica, né? O que será que tem? Ai, eu vou olhar. Ah, eu já sei o que tem. O que você acha que tem? E aí, você vai falar, criança por criança, pra tornar esse momento muito encantado. Então, você vai passar essa caixa e fala... Olha, não vamos abrir ainda. Vai passando de mão em mão. Vai explorando com as crianças, né? Pra que fique bem lúdico. E aí, você vai abrir essa caixa, essa mala, um saco, enfim... Que você achar melhor de histórias. E pode tirar de dentro uma carta. Que você vai escrever, é claro, bem bonita, tal. E vai ler pras crianças. Explicando que essa caixa é uma caixa encantada. Que vai nos levar pra momentos muito especiais. É claro que você vai adequar, né? O texto da sua carta, de acordo com a faixa etária das crianças, né? E que nós teremos momentos incríveis quando essa caixa chegar na nossa sala. Toda vez que a Pro abrir essa caixa. Que ela terá histórias, cantigas, brincadeiras, parlendas, poesias. Coisas muito especiais, né? Essa questão do que será? Olha, chegou uma caixa especial. Isso torna muito divertido, né? E lúdico. E já começa ali a imaginação da criança e falar Olha, o que será que tem nessa caixa? Não é mesmo? Muito legal. Aí, antes de você começar com uma história. O que você vai fazer? Nas primeiras semanas de aula. Os professores sempre costumam pedir, né? Pras crianças desenharem. O que eles fizeram nas férias. O que mais gostam de brincar. Enfim. Numa dessas atividades, você vai dar folha, né? Pra criança desenhar, pintar, enfim. Fazer o seu desenho ali. E você, essa folha, não vai virar exatamente uma atividade que vai pro portfólio, que vai pra pasta. Você vai pegar, recolher. Olha que legal, né? E aí, você, professor, vai levar pra casa e vai criar. Olha aí o professor também trabalhando com a imaginação e com a criatividade, hein, gente? Vai criar. Uma história com aqueles desenhos que as crianças fizeram. Então, vamos supor que foi o que eu mais gosto de brincar. Cada criança desenhou lá. O professor vai fazer o recorte, né? A grosso modo, daquele desenho da criança. E vai montar um livrinho de história. Mas eles não sabem. Você não vai falar o que você vai fazer com aquele desenho. Tá? Então, aqui, aí o professor vai criar. Era uma vez uma turminha muito especial. Eles eram divertidos, gostar. E aí? Cada página deste livro que você fez com uma frase, né? Vai ter o desenho, a característica. O que aquela criança falou. Tá? Só que isso será surpresa pra eles. E vai chegar onde? Dentro da caixa. Depois que você montou, fez tudo direitinho. No dia que você for trabalhar a história. A nossa primeira história. A história da semana. A história do dia. Olha! É um livro diferente. Aqui, pessoal, eu fiz também um exemplo. Você pode, se você tem acesso a fotinho, o rostinho das crianças, colocar a fotinho deles na capa. Olha que legal, gente. Quanta coisa dá pra gente fazer neste primeiro momento. E aí você vai contar a história daquela atividade, né? Era uma vez uma menina muito bonita chamada Valentina. Um menino chamado Theo. A brincadeira preferida dele era pular corda. Que divertido. Olha que legal. E aí você compartilhou todos os desenhos que cada criança falou com todos eles. Bacana, não é? Olha que legal. Eu tenho certeza que será sucesso. Que você vai usar aí a criatividade, essa inspiração pra fazer essa atividade. De repente, não nos primeiros dias de aula, né? Que você ainda tá se ajustando. Mas logo depois, e eu tenho certeza que a partir daí, você vai abrir o seu encantamento pra literatura durante o ano inteiro na sua sala de aula. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Continue aqui porque vem muita dica de livro pra inspirar, com ideias, com sugestões. Pra inspirar a sua prática pedagógica aí durante 2022 em quando. Tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado. Curta, comente. Não esquece, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha nas suas redes sociais e continue acompanhando a gente aqui no canal Ciranda na Escola. Tchau!